Já pensou em ter um salário de mais de 10 mil reais por mês? Dá uma olhadinha nesse print que vai aparecer na sua tela agora. Essa é a média salarial de um DevOps. Esse é o salário médio de um profissional que atua com um DevOps no início do ano de 2023. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre a média salarial de um profissional DevOps júnior, sênior e pleno e sobre a importância de um engenheiro DevOps. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um salário de 4 mil é atrativo para a sua realidade? Não? E um salário de 10 mil é atrativo para a sua realidade? Ainda não? E aí que está um salário de 20 mil reais por mês? Essa é a realidade salarial de um engenheiro DevOps. Se você ficou interessado, fica aqui nesse vídeo que vamos te falar mais sobre. E roda a vinheta! Os engenheiros de DevOps são parte integrante dos negócios modernos, ajudando a garantir que as operações funcionem sem problemas. E é por isso que o DevOps em engenheiro, que é o cargo que é oficialmente declarado, ele é tão importante hoje em dia. Além de manter o primordial de uma empresa funcionando, que é a estrutura de seu ambiente de trabalho, mas não se limitando somente a isso, é claro, eles constroem automatizações que ageriram em até 80% dos trabalhos que anteriormente eram realizados manualmente por algum indivíduo. assim proporcionando a esse indivíduo esse tempo para poder trabalhar em outros pontos que ligam a sua atenção. E claro, aqui a gente não está falando, citando, sobre os ganhos financeiros da empresa, como todo esse tempo que foi poupado. Pois aqui a gente citou o exemplo de uma única pessoa, né? Mas pensa isso com o setor inteiro, lá no setor com 10, 20 pessoas. Ou até então, pensando um pouquinho mais alto, que é uma empresa inteira. Pensa o ganho financeiro, né? Com esse ganho de tempo que você teria. Então, por isso que o DevOps em engenheiro é muito importante. Outro tema importante, o que muitas pessoas não percebem, é que o engenheiro DevOps pode ganhar um salário de mais de 10 mil reais. Como a gente pode ver aqui nesse print, que vai aparecer para você na sua tela, em algum lugar aqui. Essa audição vai colocar. E esses salários variam muito aí, de acordo com o seu nível de conhecimento da área. Dependendo, esse salário pode chegar a mais de 20 mil reais por mês, como a gente já falou anteriormente. Isso, claro, no Brasil, tá, pessoal? A gente não está falando, não está citando aí, sobre a possibilidade de olhar remotamente para o exterior, né? Para o fora do país. Pois nesses casos aí, os salários vão ser muito maiores. Como eu falei, dependendo aí da experiência, os salários podem variar aí de 4 a até 20 mil por mês. Dependendo do nível de conhecimento, pode ser júnior, pleno ou sênior. Existe até uma brincadeira interna em nossa área, né? Que a gente costuma dizer que o júnior é quando você recebe aí uma tarefa e precisa de alguém te acompanhando para você executar, para concluir ela, né? Pleno é quando você recebe uma tarefa, mas ainda precisa de um pouquinho de ajuda ali em alguns pontos específicos. E o sênior, né? É quando você recebe uma tarefa e você consegue fazer todo o planejamento necessário ir atrás de tudo o que precisa, sem a ajuda de ninguém ali, né? Te acompanhando do seu lado. Claro que isso não é necessariamente uma verdade, mas ajuda a traduzir um pouquinho aí do que os níveis representam, tá, pessoal? Trabalhar com o gênero DevOps é ótimo para aqueles que possuem vontade de aprender e aplicar os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia. Por isso que o DevOps procura aí sempre a melhoria contínua, né? Ou seja, a gente está sempre buscando aí novas ferramentas, ideias e soluções mais eficientes para aplicar no nosso dia a dia às empresas. E claro, até nos nossos próprios dia a dia, né? Se você gostou desse assunto e quer conhecer um pouquinho mais sobre como funciona o DevOps do jeito certo, eu vou deixar aqui para você, em algum lugar desse telhinho, o pessoal da edição vai colocar, tá? Uma playlist falando um pouquinho mais sobre o DevOps. Então, se você se interessou sobre o assunto, eu te convido a clicar nas playlists e conhecer um pouquinho mais aí sobre o assunto.